Eu faria um curso de física. Se eu tivesse uma nova chance, eu teria, talvez, escolhido outros caminhos durante a minha adolescência, principalmente. Gostaria que voltasse no tempo em que eu tivesse meu pai vivo ainda, para dizer algumas coisas para ele. E se eu tivesse uma nova chance, eu gostaria de ter aprendido a tocar melhor algum instrumento, daí para mim, tocar em alguma banda. E se eu tivesse uma nova chance, eu tivesse uma nova chance, eu tivesse uma nova chance.